Fala pessoal, ligado no Grande Prêmio, começando mais um GPS 10. Meu nome é Ana Paula Cervera e hoje a gente teve uma corrida pra lá de movimentada da Fórmula 1, cheia de punições, mas mais uma vitória categórica de Max Verstappen e deixando a situação da Mercedes um pouquinho mais complicada. Mas o que eu venho trazer aqui nesse vídeo é, na verdade, sobre a terceira força do campeonato. McLaren e Ferrari e os resultados que ambas tiveram até o momento em 2021. Bom, hoje no GP da Áustria nós tivemos as duas postulantes à terceira força do campeonato, colocando seus quatro carros na zona de pontuação da Fórmula 1. Começando ali por McLaren, enquanto o Daniel Ricciardo fez uma corrida muito segura e se colocou, largou da décima terceira posição e se colocou ali em sétimo lugar, tivemos um ótimo fim de semana de Lando Norris brilhando. Ele não conseguiu consumar sua segunda colocação da classificação nessa posição no pódio, mas ficou ali com a terceira posição depois de tomar uma punição ali com o Sérgio Pérez, em que ele se recuperou e ficou com a terceira posição do pódio. Já a Ferrari apostou no ritmo de corrida que teve na semana passada no GP da Estíria, né? Eles optaram por uma estratégia de corrida em largar, não passar para o Q3, para escolher qual pneu largar hoje no GP da Áustria e isso deu certo, eles conseguiram ter uma boa corrida de recuperação. Carlos Sainz, que largou da décima primeira posição, terminou em quinto, e Charles Leclerc, que largou da décima segunda posição, em meio a uma corrida um tanto quanto polêmico com as punições, terminou em oitavo. Bom, mas falando da Ferrari, como eu disse, a estratégia foi não forçar uma ida ao Q3 para escolher com quais compostos largar hoje, no domingo, e deu muito certo, esse ritmo de corrida deu muito certo também. Mas, eu diria que a Ferrari é quase uma caixa de surpresas na Fórmula 1. Às vezes ela tem bom ritmo de corrida, às vezes tem bom ritmo de classificação, a gente nunca sabe o que ela vai apresentar. Só que os problemas da Ferrari, eles são conhecidos. Tem problema em superaquecimento de pneus, tem problema com a potência do motor, são problemas remanescentes de uma das piores temporadas da Ferrari, que foi em 2020. Ela conhece esses problemas, ela tem esses problemas, e ela sabe como lidar com eles, mas talvez isso não vá acontecer mais em 2021, porque o foco da Ferrari já está na temporada de 2022, quando os italianos terão um novo carro, um novo regulamento, e um novo teto orçamentário para conseguir desempenhar, talvez, uma melhor temporada. Por isso que essa inconsistência da Ferrari, mais esse foco, já em 2022, deixa ela um pouco atrás, a meu ver, na disputa com a McLaren. Vale lembrar também que Mattia Binotto, chefe de equipe da Ferrari, disse que o foco dos italianos não é mais conquistar a terceira força do campeonato, não é o principal objetivo. Por isso que eu acho que ele já jogou a toalha, a Ferrari vai, lógico que nenhuma equipe gosta de perder, gosta de ficar atrás, mas a Ferrari não está tão sedenta por esse título de terceira força do campeonato, como a McLaren pode estar mais à frente, tentando fazer de tudo para conseguir esse título. E é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. A McLaren tem Lando Norris, que brilha cada vez mais, a meu ver, é o piloto mais regular da Fórmula 1 em 2021, porque é o único piloto que pontuou em absolutamente todas as corridas. Só que Daniel Ricciardo, ele tinha problemas de adaptação, ele não conseguia tirar o máximo, igual o Lando Norris faz, ele não conseguia tirar o máximo do carro da McLaren para também apresentar bons resultados na corrida, e ele não tem um carro difícil para lidar. Ele tem um carro que tem um bom motor, não é um carro difícil, só a gente vê Lando Norris, claro, está fazendo resultados excepcionais, mas é um jovem piloto que consegue tirar muito do carro da McLaren. E Daniel Ricciardo é um piloto experiente, é um ótimo piloto, e toda vez que ele chega a uma equipe, como foi no caso da Renault, da Red Bull, ele demora um pouco para se adaptar, mas quando pega ele fica ali num ritmo parelho com seu companheiro de equipe, coisa que a gente não via acontecendo. É claro que a aposta da McLaren é Lando Norris. Pensando no Mundial de Pilotos apenas, Lando Norris é quem a McLaren vai ver no futuro, é quem a McLaren aposta suas fichas no futuro, e com quem a McLaren quer ver realmente, sendo um dia, quem sabe, mais para frente, campeão mundial. Mas pensando no Mundial de Construtores, para que ela, enfim, possa ganhar esse título de terceira força, se colocar ali abaixo de Red Bull e Mercedes, é muito necessário que tenha um segundo piloto capaz de ser regular, de ser consistente, e pontuar para trazer esse título de terceira força para a McLaren. A gente sabe que Ricardo é muito, muito, muito capaz disso, Lando Norris precisa de um piloto que o ajude também nessa zona de pontuação, porque, como eu disse, a Ferrari é uma caixa de surpresas, a gente nunca sabe como ela vai se apresentar, e eu creio que, pela boa dupla de pilotos que tem, Leclerc há mais tempo na Ferrari, Carlos Sainz melhorando a cada corrida, eles também não vão querer jogar a toalha tão facilmente, mesmo que a mente já esteja em 2022. E é por isso que eu te pergunto, você acha que se Daniel Ricardo continuar sendo consistente, continuar melhorando, você acha que ele pode, com Lando Norris, segurar a Ferrari? Ou a Ferrari vai surpreender, vai ultrapassar a McLaren, vai ainda ter muitas oportunidades para que isso aconteça, lembrando que temos ainda muitas corridas no campeonato? O que você acha? Me diz aqui embaixo, A meu ver, a McLaren tem mais carro, tem dois pilotos, um muito consistente, um que pode ser muito consistente, mas, por outro lado, a Ferrari, como eu disse, tem Charles Leclerc já há muito tempo na equipe, já conhece a equipe, e Carlos Sainz melhorando a cada corrida também, mostrando o que pode fazer com o carro da Ferrari também, tanto que hoje ficou na frente do Monegasco, e conseguiu já fazer bons resultados pela Ferrari, e me diz o que você acha. Você acha que a McLaren ainda pode ficar atrás por essa caixa de surpresas, que é a Ferrari, ou os problemas da Ferrari já são conhecidos, e realmente não vai dar, vai ficar para a McLaren, que, a meu ver, tem mais carro, tem mais chances. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, não deixe de compartilhar com os amigos, curtir, siga o Grande Prêmio em absolutamente todas as redes sociais, porque estamos em quase todas as redes sociais, e é isso, espero que você tenha gostado, te vejo numa próxima, até mais. Tchau, 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 tchau.